Como é bom fuder, caputa profissional vai fuder No calor de 30 graus vai Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz ela imagina Saiu por baixo, tu pus, tu pus, tu pus, tu pus cima Pra todas novi a safada que na mer tiver maldade Sentando, picando, 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 pica Ela tem 17 e já senta, 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 senta de verdade Ela tem 17 e já senta de verdade Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca É cabeça entendo na boca, é piroca, é piroca, é piroca, é piroca, é na gola profunda É cabeça entendo na boca, é piroca, é piroca, é piroca, é na gola profunda É cabeça entendo na boca, essa mina, ela é doida E aê DJ Roninho, cê é louco cachorro Aê meninas, pensa que é DJ Roninho, DJ, 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 Roninho Cê é DJ Roninho, que soube se cê sou puta putaria Como é bom, fuder, caputa profissional, vem fuder No calor de 30 graus vai Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina Saiu por baixo tu pus, tu pus, tu pus, tu pus, tu pus, tu pus em cima Pra todas nobinha safada que na mer tiver maldade Vai sentar, vai sentar, vai sentar bolaget Sim, vai sentarカウナul É uma terra dezessete E a senha, senha, senta, chocolate Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca É cabeça encano na boca É piroca, é piroca, é piroca É piroca na gana profunda Cabeça encano na boca É piroca, é piroca É piroca na gana profunda É piroca, é piroca, é piroca É piroca, é piroca E aê DJ Roninho Cê é louco cachorrão RON, RON, RON RON, RON, RON RON, 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 RON RON, RON, RON RON, RON, RON Aê meninas, pensa que é DJ Roninho DJ Roninho DJ Roninho Que soube se cê sou da puta putaria Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado